Existem três coisinhas que vai fazer você ficar em primeiro colocado no concurso de tribunais. Eu tô falando de tribunais porque saiu aí o TRF2, TRF2 Espírito Santo Rio de Janeiro, saiu o TRF3 São Paulo, tá pra sair o TRF6, que é Minas Gerais esse ano ainda, o Unificado TSE, vários tribunais do trabalho. Então o vídeo de hoje é focado em tribunais, vou ensinar assim, tantinho por tintinho, como passar em tribunais, com essas três coisinhas que você tem que fazer. Se você tá fazendo o concurso Unificado União, é diferente. Lá o caso é diferente, eu vou fazer um vídeo especialmente pra você. Hoje eu tô falando pra tribunais, as questões são diferentes. O jeito de cobrar são diferentes do concurso Unificado União, tá legal? Uma coisa não tem nada a ver com a outra não, tá? Primeira coisa que você tem que saber, de onde saem as questões? Da onde que tiram essas questões? Dois, qual? Conhecer a banca, saber qual as palavrinhas, as pegadinhas e tudo. Terceiro, como fixar isso na cabeça, toda a matéria na cabeça. São três passos básicos. E esses três passos, vamos prender aqui, tintim por tintim, você vai sair daqui sendo preparado pra ficar primeiro colocado em qualquer tribunal, tá? Olha só como é que eu faço pra estudar pra tribunais. Eu pego primeiro, é... De onde que cheiram 80% das questões? Da lei seca, você sabe. Direito constitucional é direito da Constituição. Direito administrativo tem lá 8.712, tem várias leis lá. Lei de propriedade administrativa, lei... Tem várias leis. Você tem que saber a lei. Da lei, eles vão copiar aquele artigo e fazer a questão. Opa! Mas, olha, a Constituição é muito grande. O que que eu faço pra poder saber mais ou menos, então, o que que eu vou estudar? Ou basta, Jardel, eu começar a ler a Constituição, 10 mil vezes eu passo nesse concurso. Já com 80% das sessões, tá ali? Não, não adianta nada. Ler por ler, o que que vai acontecer? Você não vai fixar muita coisa, não. Sem falar que você tem que saber aonde aquele artigo é aplicado na vida real. Como que aquele artigo pode virar uma questão? Quais daqueles artigos a banca nunca cobrou? Aí, eu vou ensinar pra vocês, por exemplo, eu tenho um vídeo que eu fiz isso aí com direito condicional, ler na Constituição. Tá na descrição desse vídeo e nos comentários também. Dá uma olhadinha naquele vídeo lá, que eu comecei a ler a Constituição ensinando você como estudar a Constituição e qualquer outra lei ali, tá? Tem muita informação boa, eu li vários artigos da Constituição que pode te ajudar bastante, tá? Voltando aqui, tá? Primeira coisa, separa a sua lei em tópicos, em assuntos, em capítulos. Por exemplo, a Constituição tem vários capítulos. Menores, você consegue focar mais tempo em um determinado assunto só. Se você quiser pegar, assim, ah, vou ler 30% da Constituição, porque 30% em 3 dias e meio e ler toda a Constituição, não, você não vai aprender nada. Se você pegar um menos, por exemplo, pegar um capítulo só, você vai ter mais tempo pra dialogar sobre aquele capítulo, mais tempo você arranjar exemplos da vida real sobre aquele capítulo, mais tempo você, olha, se eu fosse um examinador, como que eu cobraria esse capítulo na hora da prova? O que que é relevante aqui? Esse aqui é um pré-estudo que você tem que fazer. Mas depois, quando você for fazer questões, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o tópico 1 no seu edital, ou o tópico que fala desse capítulo. Você vai fazer algumas questões da sua banca sobre esse capítulo. Não adianta você querer fazer um concurso, tribunais, FCC, e pegar a questão, colocar lá no seu filtro lá do que concurso, FGV, César Rio, Sebrasp, não sei o que, não sei o que, não, cada banca gosta de um capítulo, se você colocar todas as bancas lá, você vai acabar marcando a constituição, todos os artigos, isso a gente não quer, a gente quer o que? Marcar apenas o que a sua banca quer, então você vai resolver, ó, você já estudou aquele capítulo todinho sozinho, você já arranjou exemplos da vida real sozinho da sua cabeça, você já inventou questões da sua cabeça, agora você vai fazer questões, você não vai chegar cru na hora da questão, porque você já sabe alguma coisa. Ó, questão número 1, só daquele capítulo, opa, caiu aqui esse artigo, ó, depois, aí você vai ver naquele capítulo que tem vários artigos, opa, só 3, só 3 desses artigos aqui desse capítulo caiu, né, pra essa banca. Opa, que bom, então deixa eu só marcar ali isso. Aí depois do próximo capítulo vai fazer uma coisa, você vai lá procurar questões no que concurso, ou bem, esse determinado assunto e vai marcando. Vai chegar o momento, seja a Constituição, seja a Lei 8.112, só porque você estiver fazendo isso, você vai estar tudo mastigado quais são que essa banca mais gosta, qual que você tem que focar mais, qual que você tem que inventar mais exemplos, qual que você tem que dar uma viajada na maionese em cima dele e mais. Isso vai te ajudar bastante a conhecer sua banca. Fazendo questões também, não faça por fazer, não queira fazer mil questões um dia, que não vai adiantar nada também, tá? Melhor você fazer umas 10, 15 questões de cada tópico do seu digital. Por quê? Você vai terminar o digital muito mais rápido. Terminando mais rápido, você vai ver toda a digital mais rápida. Quando chegar no último, você vai pegar o primeiro tópico digital de novo e fazer tudo de novo. Lendo também, alternativa, alternativa. Quando você terminar de ler toda a sua leizinha, fez todos os tópicos da digital, pelo menos umas 15, 20 questões de cada tópico, você vai... Quando você conversa... Agora, a parte, você já sabe onde que a tira as questões, questão da lei. Você já sabe o que a banca mais gosta e não gosta e conhecendo as pegadinhas da banca, você já fez questão. Agora é a hora de fixar na cabeça. O que você vai fazer para fixar na cabeça? Você vai simplesmente... O que? Revisão. Revisar o quê? O que você marcou lá que mais cai. Revisar o quê? Nas questões. Porque se vai filtrar lá no, por exemplo, que concurso, seja qual outro você for fazer, opa, eu quero fazer só as questões que eu errei. Ele consegue filtrar isso para mim. Tirar se você acertou. Por quê? Se você continuar fazendo só o que você acertou, que acertou, que acertou toda hora, ó, pega uma questão que você acertou hoje, faça ela daqui a dois meses. Você vai acertar de novo. Daqui cinco meses, você vai acertar de novo. Pegue agora algumas questões que você errou agora. Pega cinco questões que você errou hoje. Daqui dois meses, dessas cinco, de cara, com as três, você vai errar de novo. Daqui cinco meses, então, talvez até quatro, cinco, você vai errar tudo de novo. Então, você tem que focar no quê? No que você está errando. Começa a pegar esse erro, olha assim, peraí, essa questão eu errei. Por que eu errei ela? Qual a informação que eu não sabia? Qual a pegadinha que eu caí? Coloca no Word. Vai chegar no momento, para cada tópico do seu edital, você vai ter uma página do Word. No máximo, no máximo, se o tópico for grande, duas páginas. Você vai ter duas páginas de cada tópico do digital. Geralmente, por exemplo, o digital direito administrativo, geralmente tem dez tópicos. Você vai ter o quê? Dez, quinze páginas para ler, de revisão, só do que você não sabe, só do que você errou, e quinze, no máximo vinte folhas. Você vai ter uma lei toda marcadinha, bonitinha, dos artigos, que mais cai, para você só ler aqueles artigos. Aí, quando, no começo do vídeo, eu falei que não adianta ficar lendo, 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 lendo. Agora adianta. Por quê? Você já estudou, você já fixou, você já viu exemplos, você já fez questões, você já fez isso. O lendo, lendo, lendo agora, é para trazer para frente na sua memória. Sabe o quê? Sabe como que funciona a memória do ser humano? Agora, você está tudo guardado aqui dentro. Já pegou uma coisa, por exemplo, que você fez há muito... Uma coisa que você fazia sempre, depois ficou muitos anos sem fazer. Mas você pega de novo para fazer, você consegue fazer, mas você demora um pouquinho em engatinhar, porque a informação está na sua cabeça, você não perdeu. Essa informação está lá no fundo da sua cabeça, como se fosse um grande galpão. O que a gente mais usa, o que você mais vê, fica na frente. Quando você começou a andar, foi muito difícil você começar a andar. Foi muito difícil você engatinhar. Hoje, você até corre na rua sem nem pensar. Você sai da sua casa, vai trabalhar, nem sabe como atravessou a rua. Como atravessou. Por quê? Está na frente da sua cabeça as informações de tudo isso, porque você usa andar na rua todo dia. Você usa falar todo dia. Aprender a falar no início foi difícil, hoje você fala com todo mundo. Por quê? Você fala todo dia. Então, as palavrinhas, que é muita coisa, muito difícil, mas está na frente. Então, toda hora que você pegar agora, ficar lendo, 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 lendo. E só os artigos que você já sabe, que agora vai ser bem menor, você não vai ter uma Constituição inteira para ler mais, nem uma lei 8.112 para ler toda mais, você vai conseguir ler muito mais rápido. Você vai terminar esse edital muito mais rápido. Você lendo só essas 15 páginas, só de erros, porque você já fez as questões da sua banca toda a primeira vez, você vai passar nesse concurso. Lembrando, a primeira vez é a mais enjoada, a primeira vez que a gente desiste, a primeira vez que a gente acha que não vai conseguir, a primeira vez é quando você acha que está perdendo tempo, que você não está aprendendo nada. Por quê? Você ainda está no processo de fixação. Você ainda está no processo de, ah, eu estou separando, qual capítulo que eu vou, quais são os capítulos, ainda você não sabe quais os artigos, você está lendo toda a lei 8.112 ainda, por isso que você degasta tempo, você está inventando questões ainda, o início é o mais difícil. Quem conseguir passar essa primeira fase, que é o mais difícil, é o campeão. Tá? É o campeão. Você passou essa primeira fase, é o mais difícil. Por quê? Tribunal, tribunal, você pegar os TRFs, a gente está sendo parecido, você pegar o TRT com o TRE, só um é direito eleitoral, o direito de trabalho, ou seja, são tudo parecidos. Vou te dar um exemplo. Essa semana, eu vou gravar um vídeo aqui, sobre quantos nomeados tiveram nos tribunais eleitorais. E é muita coisa. Aí eu peguei o primeiro colocado, lá do TRE do Paraná, só pegar de exemplo aí, de PCD, não vou falar o nome dele aqui não, mas não... Mas, eu peguei lá, e digitei no Google. Sabe por quê? Por curiosidade, faço esses primeiros colocados. Acho que eu peguei para PCD, nem o primeiro geral. Colei o nome dele no Google. Ele parece que trabalhou, aí você consegue pegar, aparece a ficha da pessoa, geralmente tem que ter sites lá, que falam, ah, fulano trabalhou, pois não. Aí passou em 2017. 17 é 2020, ele trabalhou três anos no tribunal como técnico. Por quê? Logo em seguida, ele passou uns quatro, cinco, analista do TRT. Ou seja, era técnico do TRE. Por que demorou três anos para passar de novo? Por que demorou três anos para sair do tribunal de novo? E ele não parou de estudar, e continuou estudando esses três anos. Ou não. Você acha que a pessoa ficou três anos estudando? A gente rola. A gente é humano. Eu tenho certeza que já tinha esses resuminhos dele. O que ele fez com o resuminho dele? Pegou esses resuminhos dele, e estudou para o TRT. E o que ele tinha que estudar para o TRT? Só direito de trabalho. É que a diferença para o TRT é essa. Passou para analista. Estudou algumas matérias de analista também. Passou para analista em vários. Aí ele pôde escolher. Aí eu estava vendo lá no Google, também está lá. Fulano fez desistência do tribunal do trabalho. Desistência, desistência. Por quê? Passou vários analistas, e teve que fazer desistência de vários também, porque ele só pode assumir um. Isso vai acontecer com você também. Então, se você passar dessa primeira fazinha, que é mais difícil de ler a lei, descobrir quais são os artigos mais importantes dela. A faz mais difícil de fazer as questões, indo voltando, indo voltando, você passou. Depois disso é mamão com açúcar. Você vai passar em um, dois, três, quatro, cinco, dez tribunais. Fácil, fácil. Tá legal? Então, o segredo, repetição. Não é fazer mil questões, fazer mil questões do tópico um, mil do tópico dois. Quando chegar no último tópico, você não consegue voltar no mais. Aí, você vai esquecer as mil questões. Por isso que eu falo, faça menos questões, mas de qualidade. Faça umas dez, quinze questões de cada tópico, que você vai conseguir terminar todos os tópicos. Você vai conseguir chegar na prova. Ah, mas aí eu não consegui, quando eu voltei de novo para fazer, não consegui terminar, chegar só na metade. Sim, mas pelo menos você já viu todo edital, um pouco de tudo. vai valer muito a pena, tá? a dica de hoje era essa. Sempre tem revisão, sempre estuda um pouquinho cada dia. Se você não tem muito tempo para estudar, nem que seja uma horinha todo dia, não deixe para estudar só o final de semana, fica dez, doze horas no final de semana de estudar, não, que não dá certo. Eu prefiro você estudar meia hora todo dia. Ah, meia hora é pouco, mas se você está estudando todo dia, você está trazendo essa informação para o seu galpão de memória, falando, deixando na frente todo dia, vai ser bom. E quando eu estudar todo dia, não tenta assim, ah, ficar essa semana inteira só no direito eleitoral ou só no direito de trabalho, não. Você tem que trazer a informação para a frente do seu galpão, assim, toda hora, de todas as matérias. Então, se hoje, ah, mas só tem meia hora por dia, uma hora por dia, duas horas por dia, tal. Se tem duas horas, deixa uma hora para a matéria, uma hora para a outra, e amanhã você pega outras matérias. para a semana inteira você ter visto todas as matérias. Toda semana, todas as matérias. Toda semana, todas as matérias. Toda semana, todas as matérias. Sempre na sua frente, tá legal? Então, isso aí, ó, passou legal. Depois me conta para mim. Ó, não, melhor ainda, você não vai nem contar, você vai me chamar para o churrascão aí, para o tribunal, já é seu.